Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Que a som desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You and I, you and I, you and I, you and I, I see a vision of ecstasy Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar Nos eliminar, gente vai ter que ler e vou ComEiça. Que, entre você e se me�нопchas E vou ficar encaminhando, genial, até hoje eu vou te encontrar E o clima já tá bom Para a som dessas, eu voueducar E o clima já tá bom e eu vou cos local Teo. Tchau, tchau.